Em 2006, a gente já estava no e-commerce e foi em 2011 que a gente desfez a sociedade e surgiu a Mies. Alguém aí sabe o que significa a sigla Mies? Você sabe? Levanta a mão aí. O Vitão participou do nosso projeto. O que significa? Moda, íntima e sex shop. São as iniciais das palavras. Moda, íntima e sex shop. É lógico que depois a gente criou todo um contexto, modernidade, inteligência e tal, mas era moda, íntima e sex shop. Moda, íntima e sex shop. Vocês que vieram aqui no sábado cedo com chuva, vocês são vencedores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já peguem um caderninho aí pra vocês estarem anotando tudo, viu? Qual que é o problema que um vendedor, que uma loja de cosméticos eróticos resolve na vida das pessoas? Bom, meu nome é Karina e respondendo essa pergunta, a começar com autoestima, empoderamento, segurança, intimidade. Pra trazer as mulheres que a gente vê essa dificuldade. Eu não vou no sex shop porque eu tenho medo de ser julgada. Então, qual que é o outro problema que você resolve? Educação. A gente tá falando de qualidade de vida, educação de propósito. Então, o negócio de vocês é incrível. Eu posso falar palavrão aqui? O negócio de vocês? Literalmente. Nunca esqueçam disso. O cliente compra onde tem ele a melhor experiência. Seja a experiência de ter uma foto boa, um vídeo explicativo, uma descrição legal, um preço bom, uma condição de pagamento adequada, uma entrega rápida, um atendimento pós-venda, porque muita gente acha que a venda termina quando o cliente passa o cartão ali, né? E não, vocês precisam imprimir isso aqui, deixar na frente de vocês o tempo todo pra saber se vocês estão servindo o cliente dessa maneira. 61% das pessoas compram mais pela internet. Não dá pra ficar fora, cara. E o digital concentra 90% das transações de produtos de bem-estar sexual. 90%. O futuro já tá aí. O digital como seu principal aliado. Eu quero o compromisso de vocês aqui. Quem daqui vai sair fora da zona de conforto, passar pela zona do medo, entrar na zona de aprendizado e ir pra zona de crescimento? Quem? Eu! Muito bem. Obrigada, pessoal. Obrigada. Agora a gente vai receber aqui o nosso CEO e sócio da Mies, Romulo Correia. Nunca imaginou que ia ter uma distribuidora aí de produtos eróticos e sexuais e de bem-estar íntimo. Ainda mais que ela seria a maior da América Latina e a queridinha de vocês, tá? Então, uma salva de palmas para o Romulo aqui. Bom dia! Pode falar, Otto. Bom dia! Bom dia! Vamos animar aí, gente. Prazer, Romulo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente receber vocês aqui na nossa casa é um prazer imenso. E aqui é a nossa casa, onde a gente trabalha todos os dias. No primeiro dia de empresa, a gente nem pensava em missão, gente. A gente pensava em vender. Todo mundo pensa em vender no começo do negócio. Ao longo do tempo, a gente viu quão era importante ter uma missão clara. Olha a missão da Mies. Prazer em espalhar amor e construir histórias. Qual o seu nome? Leandro. Aí o cliente do Leandro perguntou. Leandro, cliente não. Um amigo, um conhecido. Ele vai fazer um network lá. Leandro, o que você faz? Vendo produtinho. Que esquenta. Sabe a que existe? Não, gente. Eu conheci a Anapil no evento que a gente foi na Califórnia. Eu nunca esqueci desse dia. Tinha lá, sei lá, 30 empresários de e-commerce e cada um tinha que se apresentar. E aí, o que você falou? Eu nem tinha esse daqui ainda, né? Aí eu falei. Ah, eu trabalho com prazer, saúde e qualidade de vida. O que é isso que esse cara faz, velho? Pelo amor de Deus. Eu tenho um e-commerce de sex shop. Aquilo ficou marcado. Todo mundo do evento vinha falar comigo. Cara, prazer, não sei o que. E quando o cara fosse comprar um produto, ele ia comprar com quem, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é importantíssimo. A missão. Ela tem que ser algo apaixonante. Que tenha uma causa real. E que impacte as pessoas que vocês compartilhem, que vocês fazem. O que a minha família está fazendo aqui está dando certo? No nosso mercado, nenhum dos nossos concorrentes, eles fazem um evento como esse aqui. Quem dirá fabricante? Então, isso aqui é importantíssimo. Estuda o mercado, identifica uma proposta de valor que ninguém faça, né? Ou que alguém está fazendo e você pode melhorar para atender o seu público-alvo lá, que você já viu lá atrás. Quem é? Mas acontece muito de você receber um contato de um cliente pelo Instagram e você falar assim, ah, não, me adiciona lá no WhatsApp que eu vou continuar dando atendimento. Não, é onde o cliente inicia o contato que você tem que continuar. A Ana também falou, customer centric. Cadê a Tamiris? Ela fala isso todo dia. É o cliente no centro de tudo. É onde ele quer, onde ele deseja, não onde é mais fácil para você. Eu queria chamar só o japonês aqui na frente, que a gente quer homenagear a líder que desenvolveu todo evento de cultura. O que é evento de cultura? O que a empresa acredita? Quais são os nossos valores? Compartilhar com todo o nosso time. Recentemente a gente fez isso. Eu queria chamar a Gabi e a Eli aqui no palco. Uma salva de palmas para essas mulheres. Para homenagear, elas fizeram um evento aí com quase 100 colaboradores e elas arrasaram muito. É uma homenagem aqui para eles, tá? Show, né, gente? A gente precisa reconhecer emocionalmente quem trabalha com a gente, o nosso time, tá? O valor lá, a prática é essa, viu? E isso serve para cliente também. Não está todo mundo aqui. Gente, muito obrigado. Vocês fizeram acontecer no evento de cultura. Valeu demais. É isso? Aliás, a Mies, ela só acontece muito também pelo nosso time, que estamos aqui todos os dias buscando o melhor para vocês, tá? No atendimento, na logística, nas redes sociais, no e-commerce. Eu sei que às vezes pode acontecer da gente falhar um pouco, acontece, mas é porque a gente sempre está tentando aprender novas coisas, aplicando, melhorando. Às vezes erra, às vezes consegue, mas é sempre pensando em prol de trazer o melhor para vocês, tá? Alguém aqui está com alguma dúvida? Levanta a mão que a gente vai até vocês. Por exemplo, eu estou começando, aí eu tenho uma página no Instagram, tem algumas publicações em redes de Marketplace. Mas a gente, como vocês mesmos falaram, a gente quer a venda. Só que a gente precisa fazer primeiro esse trabalho, para depois você ter a venda, porque às vezes a venda não é o principal naquele momento. É você primeiro divulgar. Então, qual dica que vocês podem nos dar? Dia das mães e dia das mulheres são datas, assim, que tem que estar no calendário de você buscar ações. Então, por exemplo, nós temos uma data importante, que são mães. Você pode falar e deve falar de sexualidade para mães. E também o cronograma, o calendário das datas sazonais, dia das mães, dia dos namorados. Então, a primeira fase é organizar isso e se antecipar. Não adianta você oferecer produto ou kit que você não tem. Então, organizar esses eventos, já se antecipar essas datas, para quando chegar ali, uma semana antes, você já está preparado. E levar um pouquinho de alguma informação e nas entrelinhas levar produto. Precisa, é fundamental que todo dia se coloque uma coisa nova, um rio, um histórico. Aqui na MES a gente faz live todos os dias. Você não tem essa necessidade, mas você pode estipular, sei lá, duas vezes por semana. Mas qual é o melhor horário do seu público? Aqui na MES é às 15. A gente teve que fazer toda uma análise. Você vai precisar analisar isso. Você pode fazer uma enquete. Então, colocar lá no seu Instagram. Pessoal, eu quero fazer live. Vocês preferem à tarde ou de dia? O pessoal vai colocar de dia, às 9 ou às 10. Então, assim, muita coisa você vai ter que testar. Você vai ter que fazer teste, vai ter que fazer pesquisa com seus seguidores para você conseguir aplicar isso dentro das suas redes sociais. Mas o ideal é que você tenha uma constância dentro do Instagram. Então, um dia você vai fazer um post feed, outro dia você vai fazer um reels, no outro dia você vai fazer um meme. Você vai ter que ter um cronograma de postagem dentro da interação diária. E o Storms você vai utilizar para você criar conexão com o seu cliente. Então, ele não quer entrar no seu story e ver você dançando. Ele quer ver o seu dia a dia. Então, aí os nossos especialistas, nosso time, para estar ajudando vocês, dando uma consultoria aí, depois da finalização do nosso evento, tá bom? Quero aqui agradecer vocês. Obrigada, Lu, Romulo, Lu, Ana Pio, a Padrinha. Uma salva de palmas. Hoje a gente tem aí a possibilidade da internet, mas mesmo assim, para quem está começando, principalmente no nosso ramo, é um pouquinho complicado. Então, absorvam tudo que vocês consigam absorver aqui do Conexamiais. Entre no grupo do WhatsApp, porque por lá vai ser passado todos os materiais que foram apresentados aqui. E sempre que vocês tiverem dúvidas, também pode estar mandando por lá. Nos kitzinhos, vocês estarão ganhando, quem for sorteado, um vibro. É um mimo do nosso patrocinador Vipnix, que está patrocinando aqui. Então, tem um vibro. Tem uma lingerie da linha Mies, mimo nosso, tá? Tem também produtinhos da Sexy Fantasy, que também é patrocinador nosso aqui do Conexamiais. E ainda vai ganhar um produto da linha Care, que é uma linha exclusiva da Mies. E não tem só isso, não. A Lu Cabral e a Sabrina Muno ofereceram aí uma mentoria, tá? Então, uma pessoa vai ganhar o kit e a mentoria da Lu, e a outra pessoa vai ganhar o kit e a mentoria da Sabrina. Fecha o olho, fecha o olho e pega um. Fecha o olho, fecha o olho. Quem foi? Ah, eu não ia falar. Eu tô ganhando, né? Isso. Vamos. Ah, e a Pri ganhou, então. Uh! 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 Quem? Quem? Daniela. Quantas Danielas tem que ganhar? Daniela. Daniela recebeu da Jéssica. Ah, ei! É! Aê! É! Muito obrigado a vocês, sabadão de manhã, chuva em São Paulo, e todo mundo aqui engajado, querendo aprender e evoluir e melhorar. Parabéns pra vocês, todos aqui, sem exceção, são vencedores. E só depende da gente continuar. Primeiro ponto, lá que todo mundo falou, como que eu faço a transição? Já veio na minha cabeça na hora, né? Eu falei até alto pra Ana, é a decisão, gente. Quando lá em 2005, 2016, eu decidi, e acabou. Acompanhado da ação, obviamente. Mais uma vez, obrigado. Já conhece o endereço da nossa casa, vocês são sempre bem-vindos aqui. Valeu time, vambora. Beleza? Agora, ó, vem todo mundo aqui pra frente, que a gente vai tirar uma foto pra postar no feed, hein? Tudo? Valeu time, viu? Almagrado da pra式a. Tchau! Procura.